Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é quarta-feira, dia de quê? Dia de jogo do Brasil, né? Acredito que aí na casa de vocês, vocês também devem estar aí tudo se organizando pra poder assistir. Hoje os meus amigos vão vir aqui pra casa pra poder a gente assistir junto. Acabei de chegar em casa, tô trabalhando. E aí a gente vai trabalhar até umas 3, 3h40, o jogo começa 4, né? Então eu vou gravar um vídeo pra vocês hoje, recebendo eles aqui. A gente vai fazer algumas coisinhas pra poder comer. Vou mostrar tudo pra vocês, eu espero que vocês gostem. Antes de qualquer coisa, já vou pedir pra vocês pra poder se inscrever no canal, se você chegou aqui agora. Deixa o seu like, porque me ajuda muito. E me segue lá no Instagram também, que é arroba stephaniepacheco. Gente, falta pouco, ó, pra 4 mil no momento desse vídeo. Nós somos 3.800. Cara, não tô acreditando que a gente já tá com esse tanto de pessoas aqui. Vocês lindas, maravilhosas, que estão aí sempre comentando os vídeos. Me deixando muito feliz. E aí, gente, ó, aqui o nosso Nenis, o nosso Baby Pacheco. Hoje foi dia de fazer exame, né? Fui lá tirar sangue, inclusive, pra poder fazer os exames certinho. E tá tudo bem, tá? Então o vídeo de hoje vai ser isso mesmo. A gente tá aqui, ó. Eu cheguei do trabalho, eu vou organizar aqui. Olha a bagunça aqui que tá. Vou deixar a casa mais organizadinha pra poder receber eles. E aí, por enquanto, eu não comprei nada ainda, né? Eu vou ver o que cada um vai comprar pra poder a gente reunir e fazer aqui uma coisa legal, né? Vai vir minha amiga Rayane, né? Que, inclusive, eu mostrei ela no último vídeo. O marido dela e as filhas. Vai vir minha amiga Lilian, que vocês também já conhecem aqui. E a minha amiga Dani. Então, vai ser bem legal, né? Eu acredito. A gente tá bem ansioso, né? Tomara que esse Brasil não decepcionar a gente. Porque vai ser mais animado, né? Pra poder a gente ganhar e animar de assistir os próximos vídeos. Como eu cheguei em casa agora, 11 horas pra poder almoçar. Vou esquentar a comida. E vou ter que ajeitar a casa agora, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente só vai chegar aqui umas 3h40. Então, tem que dar tempo, organizar pelo menos as coisas de comer. Pra poder começar a assistir no tempo que começar o jogo, né? Porque, se eu deixar pra poder organizar as coisas quando eu chegar... Ó, vou sentar pra falar com vocês. Se eu deixar pra poder organizar as coisas quando eu chegar, não vai dar tempo fazer nada. E aí, o que a gente pensou? Nós pensamos em comprar coisinha mesmo, né, gente? Tipo, amendoim, salgadinho. Essas coisinhas, assim. Eu tava com muita vontade de comer pastel frito. Só que não vai dar certo. Por quê, gente? Não vai dar tempo fritar. Imagina. Aí, nós vamos ficar lá na cozinha fritando pastel. O jogo passando aqui. E os meninos assistindo e nós fritando. Então, eu pensei em a gente comprar já o pastelzinho frito. Já. Pronto, né? O que eu queria era aquele que é aquela massa seca, sabe? Aquela massa de pastelão mesmo. Pastel de feira. Aquela pastel de vento, que chama. Eu queria daquela, mas não vai dar certo. Então, vou ver se eu consigo aqui com as meninas comprar o salgadinho comum mesmo, frito. E é isso, né? Coca-Cola. Eu não sei. A gente não bebe, né? Eu, principalmente. Ian também não bebe. Mas aí, aqueles que vão beber, acho que vão trazer pra poder beber. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu vou iniciar. Eu tô iniciando o vídeo com vocês aqui. Mas aí, quando for mais tarde, eu volto com vocês aqui, né? Depois eu vou voltar pra loja ainda. Vou almoçar agora, organizar a casa. Não vou mostrar pra vocês organizando a casa, porque vai ser uma coisinha bem rápida mesmo, né? Vou varrer aqui rapidinho, passar um paninho. Só pra deixar mais organizado. Vocês viram o último vídeo que foi faxina, né? Então, a casa não tá tão assim. Só tá mesmo algumas coisas fora do lugar. Aí, quando for umas três e pouco, eu volto aqui com vocês. Que todo mundo já vai estar aqui em casa pra gente mostrar todas as coisas. Três e vinte e oito, gente. Acabei de sair do trabalho. E aí, viemos aqui no supermercado. A bonita já tá com sua boa roupa verde pra poder torcer. Se não tem aluno do Brasil. E aí, ó, eu tive que pegar um trem lá na loja, ó. Não tem panada pra cá. É, aqui não. Aí, eu não tenho búzula também, não. Peguei a que é que minha pátria fez pra gente usar. E vai ser bem ela mesmo. Aí, viemos aqui pra poder ver se acha alguma coisa, né? Pra poder comprar. Mas, pelo que eu tô vendo... Tá difícil. Se for coisa doce, tipo biscoito? Mas, Raiane comprou amendoim. Azeitona eu não gosto, assim, pra ficar fumendo desse jeito. É, torcida. Ela falou que pegou. Mas, eu não sei quantas também, né? Pega mais umas, assim, ó. Tipo, sabor diferente. Porque aí... Não gosto não, mas... Não gosta não? Cebola delícia. Eu gosto daquela... Pimenta... Aham. Mexicana. Mexicana, aham. Aí... Ian já tá em casa. Ian saiu do trabalho. Eu pedi ele pra poder... Já ir adiantando. Pegando algumas coisas lá. Ian, Jo. Que é do lado da minha casa. Aí, gente. Coisa assim, ó. Não, não vamos pegar não. Porque senão não vai dar tempo, né? Tem que fritar essas coisas. Que agora já é três. Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês agora. Três e meia. É o tempo que chegar em casa. Lá em casa tem uma mandioca já cozida. Talvez eu frite, né? Mas eu já comprei o salgadinho frito pra não precisar perder tempo fritando nada, né? Então, não sei. Acho que vai ser só... Isso mesmo. Cheguei lá em casa, eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Cada humilhação, né? Que esse Brasil faz a gente passar. Que se a gente não ganhar esse jogo... Vou falar pra vocês, tá? Mas a Lilian saiu do supermercado agora e tamo aqui no meio do lamaçal pra poder ir buscar o salgadinho, né? Que a gente encomendou. Eu tinha deixado pra poder pegar depois. Ai, cara, que massa. Tem que pisar bem devagar, gente. Olha aqui a situação. Aí eu deixei pra pegar depois e o tempo tá fechado. Olha o céu como é que tá. Eu deixei pra pegar depois porque eu achei que ia ter alguém de moto ou de carro que ia conseguir ir buscar, né? E aí eu tomei dentro porque acabei de sair. E não dei ninguém. E eu vou ter que ir lá buscar porque senão quem mais vai buscar? Porque a Rayane vai chegar... Já em cima. Olha o meu chinelo. Como que grudou de barro aqui. Aí tamo juntando aqui as miquinhas, os dois reais, de dois em dois... Pra poder buscar esse salgado. Tá chegando. Depois de uma cinquinha. E aí as coisas que a gente comprou foi isso aqui, né? Enquanto a Rayane não chega pra poder trazer, né? Eu não tenho nem... Vê aqui, você acha que no prato fica bom? Eu não tenho nem... Aqui, ó. Tá bom. Pentisqueira pra poder arrumar bonitinho. Aí nós vamos tentar montar aqui. Comprei salame. Deixa eu cortar o salame. Porque nós somos dessas e a gente gosta, tá gente, de salame. Não é porque a gente não quis comprar... A gente não. Não é porque a gente não quis comprar salame, né? Porque a gente gosta muito de comer mortadela, né? Por causa disso. Retira, gente. Aí pegamos um refri. Acho que o pessoal que vai vir talvez traz cerveja. E olha aqui que delícia que eu queria muito. Que a gente foi buscar. Ok, a Alô tá falando que a gente andou isso tudo só por causa que eu queria comer isso. Mas é mentira. Você coloca coisa por cima? Pode ser, mas você vai colocar nele? Olha o que delícia, gente. Hum, quentinho. Nossa, ó. Hum, desmanchando. Pega um... Pra fazer um vídeo e coloca nele? Mas você vai arrumar na forma, na tábua? Coloca em outra. Acho que tem um aqui, ó. Não, menina. Tô com um salgado. Deixa eu ver. Botar... Ai, não sei de nada, assim, de... De onde arruma. Me ajuda aqui. Vamos lá. E aí, cheguei bem caracterizada agora. Enquanto a Lilia tava arrumando as coisas, tava me organizando, né, gente? E se eu falar pra vocês que o pobre é tão azareto que como tá chovendo a internet... Internet não, né? O sinal fica ruim e aí tá custando pra poder passar ali. Eu não sei nem se não conseguir assistir, gente. Vocês acreditam nisso? Deixa eu tirar aqui do tripé. O quê? Caçando mais? Se nada der certo pra poder assistir, não tem que só comer. Ó, aqui a gente afastou as cadeiras porque essa sala é muito estreita. Neguinho caracterizado. Uai, perdendo? Vou fazer o quê? Caraca! Já começou... E minha amiga ainda não chegou no Mega High, né? Porque ela trabalha no supermercado, então ela deve ter saído... Hã? Aqui, ó. Começou. Lá ele tá aqui assistindo e eu e Lilia ajeitando. Tá vendo, gente? Isso aqui quer ser mulher, ó. O homem tá na sala já gritando... Vai dizer que é de gol. E a gente ajeitando. Aí ficou, ó, salgadinho, chips... É... Chips não, né? Tem que chamar de... De fandangos. Porque não é qualquer chips. Aí... Ainda falta, né? É. Rayane vai trazer amendoim japonês pra gente colocar. Pra colocar aqui junto. E... E aqui também. Torcida. Tentar colocar assim, porque quando pensa em colocar esses três fora do... Gol. Quando... Quando pensa em colocar na mesa sem nada embaixo... Ui! Aí. Ah, prontinho. O cara que trombou, tu nem mais puxou a camisa dela, ele saiu sempre a camisa do lateral. E o povo tá colocando a camisa. Hum, aí você pode não? Começou a dar um troço. Puxou a camisa dela e aproveitou, pode ter amado. Agora nós vamos sentar pra comer e pra assistir, Lilia, enquanto o povo não chega. Aqui, gente, ó, a bermuda não tá nem fechando mais. Quase, quase ozinho. Quase. Não foi dessa vez. Ó, trouxe essa bona lá pelo serviço. Quase ozinho, nem vai bater nele. Os lanços. Tá, nós vamos sentar aqui pra poder assistir agora. Senão nós vamos perder quase tudo do jogo. Vou botar vocês aqui pra poder ficar bem vendo a gente assistir. Colocar as taças, Lilia, pra poder tomar. Pega aqui, senão vou derrubar. Negra, ai, povo, vai chegar. Boa, eu tô pegando isso aqui tudo de uma vez. Não, moça, leva na forminha, dá certo. Na forminha, cai não? Eu não me responsável. Se cair, é da Shopee, eu te passo o link. Hum, que é o link. Meu Deus. Não faz assim não, nega. Que quem me segue é essa família. Eu também. Ó, olha. Tô brincando. Ó, tá, falsa. Vai, bota aí que agora eu vou botar vocês aqui no tripé pra gente poder curtir o jogo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I've a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. How many minutes of the game? 40 minutes of the game? Look, nigga. I thought I didn't want to be in the middle of the game. Bring your stuff to the end of the game here. Where are you? I don't know. Why? Why? I don't know. 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 I just sé which... Put the second package up. A sacolinha! Abre aí pra nós ver o que tem dela. A bolão! Vi não tem torcida não! E ainda chega trazendo a zap, porque aí... Olha a televisão! Pelo amor de Deus! Mas quem? Amigtuin! Água japonês! É, caro! Tá, cara... Em casa, pegaram! Pegaram o que? O japonês? Não! Torcida! Não dá nada não? Abre e bota aí dentro dessa sacola! Vasilinha ó! Essa aqui? O que? Os torcidinhos, pra misturar E traz a vinda pra cá, legona E vem assistir Olá, Miquina! E tem que ter falta Nossa, é o carro louco É do fogo! É do fogo! Ah! Ah! Essa até a chique de novo Falei, o Pihás! Essa é o bom Miquininho De novo, o Miquininho de novo Super pôr Ai, Dekna! Isso, menino! Mais um, mais um, mais um. Vamos, tá dançando? Agora? E eu ainda vou botar o meu... Prova-vassa? Ah, não. Prova-vassa? Eu não tenho que comprovar. Eu vou botar a batida, já dá uma vez pra lá e só vai te dar um bar. Como você... Não vai dar uma boa. E o mesmo? Eu acho que é chão, porque a gente vai chorar. Eu fico do maior bar. É uma boa bar. É uma boa bar. É uma boa bar.